Durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Messejana, uma guarnição da polícia militar avistou um motorista com seu veículo na contramão e por pouco não colidiu com a viatura policial. Diante da situação, a equipe policial realizou abordagem, momento em que foi constatado que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez. Diante da situação, o motorista foi encaminhado para a central de flagrantes para as medidas legais serem adotadas. O veículo foi apreendido e removido do local pelo Departamento Estadual de Trânsito de Roraima. Com imagens de Alan David e Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.